O hospital aconteceu no final da tarde deste domingo, aqui na cidade de Batalha. Um homem com sintoma de embriaguez teria saído neste veículo. No interior do veículo estava a esposa do condutor e os filhos. E ele saiu pelas ruas aqui de Batalha, coletindo com outros veículos. Ainda de acordo com informações, ele teria agredido a sua companheira e ela teria entrado em uma residência, ao qual ele começou também a agredir os moradores desta residência. Por fim, ele teria se evadido e quando chegou neste local, o carro teria dado um problema mecânico e parado aqui. Ele revoltado teria começado a quebrar o para-brisa do carro com as mãos. E aí, causando vários ferimentos pelo corpo. Aqui no local, o carro está aqui e estão vários ferimentos aqui no interior do veículo e também aqui no chão, aqui deste local. O homem foi socorrido para o hospital aqui de Batalha e encaminhado para a unidade de emergência em Arapiraca. A polícia militar já esteve por aqui e vai tomar as medidas providências. Por aqui, bastante curiosas saídas e o carro se encobre. Veja as imagens. Pois é, está aí, né? O cidadão com os filhos, a esposa, provavelmente com fraternizando, com a própria mão, quebrou o próprio carro, lá e agrediu a esposa. Saiu batendo em tudo quanto é carro. Uma série de crimes aí, né? Já, já, isso foi no domingo, só que esse vídeo foi publicado ontem, né? Isso foi no domingo e com certeza já passou a cana, o efeito. Será que ele está refletindo? E agora o prejuízo, né? Prejuízo. Além do carro dele e dos outros. Tá já o carro dos outros. E o crime de violência doméstica, né? Vai responder com base na lei do Aria da Penha. Igual o carrinho da bebida, né? Pois é, pois é, Paulo. Até a cor. Até a cor, né? Até a cor.